Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o livro A Dama Sem Nome, do autor Henrique Pedrini. É um livro muito, muito bacana, gente. Eu me envolvi muito na história, sabe? Eu fui completamente levada aqui para os anos 20 e assim, é uma leitura muito, muito bacana. Então já deixo aqui a recomendação, corre, baixa esse livro, porque ele está disponível no Kingdom Linted e leia. Ele tem 206 páginas, então assim, é um livro super rápido de ler, porque além de ser um livro com 200 páginas, ele também é um livro que te envolve muito. Então você fica preso aqui, é uma leitura muito fluida, muito, muito bacana. Mas antes de eu contar mais para vocês do que se trata A Dama Sem Nome, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações, que assim você não perde nada que eu postar por aqui. Se ainda não segue, eu adoro um livro no Instagram, o arroba está aparecendo aqui para vocês e também tem um link no box de informação, tá? E se for adquirir qualquer coisa, qualquer item no site da Amazon, não se esqueça de adquirir com o meu link, que também está aqui no box de informação e adquirindo por ele, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Lembrando que o link para baixar A Dama Sem Nome vai estar aqui no box de informação, assim como o link do Instagram do autor para vocês irem lá conhecê-lo melhor, tá bom? Agora vamos lá, que eu vou contar mais para vocês sobre A Dama Sem Nome. Vou deixar a capa colorida aparecendo aqui para vocês, para vocês verem como é uma capa bem chamativa, é uma capa que te instiga a entrar, a se envolver aí na leitura, a conhecer esses personagens. Aqui em A Dama Sem Nome vai se passar ali no final dos anos 20, mais exatamente do ano 29 para o ano 30, tá? De 1929 para 1930. Então nós vamos conhecer aqui o Murilo. O Murilo é um jovem, ele mora no Espírito Santo e ele está ali olhando algumas revistas e ele se depara com uma mulher muito, muito bonita. Essa mulher chama a atenção dele de uma forma tão grande que ele não consegue fazer outra coisa senão olhar para essa foto dessa jovem, dessa bela mulher ali na revista. Só que essa mulher tem uma coisa, não tem o nome dela escrito. Ele sabe que é uma mulher ali da Socialite, carioca, é uma mulher muito chamativa, muito bonita, mas ela não tem o nome. Então pelo nome da revista, pelas edições saírem ali pela editora Serra ali no Rio de Janeiro, ele tem uma prima que, assim, eles se falam e tudo, mas não é aquela coisa muito... É como se ela fosse a única parente dele, mas que eles não tivessem tanta intimidade assim, sabe? Mas ela mora no Rio de Janeiro. Então o que ele faz? Ele entra em contato com essa prima e vai para o Rio de Janeiro, passar uns tempos lá com essa prima, se mudar mesmo ali para o Rio. Por quê? Porque realmente ele está muito obcecado para saber quem é essa mulher que chamou tanta atenção dele, que ganhou o coração dele sem ele nem saber quem é. Então ele vai para o Rio de Janeiro, ele se hospeda na casa da prima. A prima dele é a Amélia, é uma jovem também, que ela estava noiva, mas antes de se casar, o noivo dela acabou falecendo e ele deixou para ela metade da herança dele. Então ela se torna uma mulher muito rica, ela se torna uma mulher da sociedade ali, né, carioca. Ela é uma socialite também, muito conhecida, muito benquista também. Então assim, ela faz parte ali daquele clã dos ricos e conhecidos ali do Rio de Janeiro na época. E aí que o Murilo, morando com a prima, ele acaba ficando mais ainda perto, né, do objetivo dele de descobrir quem é essa mulher. E aí que, um belo dia, ele acaba descobrindo quem é essa mulher. E o choque vem quando ele descobre quem é essa mulher e o que de fato aconteceu com ela, sabe? Então aí nós vamos ter o Murilo tentando investigar mais coisas, tentando descobrir mais coisas sobre ela. Ele acaba indo ali na revista onde o pai dela trabalha, ele questiona o pai dela, o porquê que ele sempre posta fotos dela sem o nome, sabe? O que isso quer dizer? Por que ele faz isso, sabe? E aí que coisas vão acontecendo, coisas vão sendo descobertas, sabe? Principalmente dessa mulher. A gente descobre quem ela é, o que aconteceu com ela, assim que o Murilo também descobre. Só que eu não vou entregar aqui pra vocês, né? Então assim, gente, é um livro cheio de reviravoltas, é um livro cheio de mistérios, suspense. Pra quem gosta de livros assim, um romance mais leve, leia, gente, leia, porque é um livro maravilhoso. Eu não achei que eu fosse embarcar tanto na leitura, que eu fosse me envolver tanto na leitura como eu me envolvi, sério. Eu sabia que eu iria gostar? Sabia, porque a sinopse me chamou a atenção. Mas eu não achei que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei, sabe? Então assim, é um livro que eu recomendo muito. Como eu disse pra vocês, é um livro cheio de reviravoltas. Vamos ter aqui muitas alegrias, muitos infortúnios, muitas questões psicológicas também, sabe? Então assim, porque o Murilo, ele fica realmente obcecado por uma imagem de uma mulher que ele viu na revista. Então isso vai mexer com ele de uma forma que você fica sem até acreditar, sabe? Então assim, é um livro muito, muito bacana, gente. Porque vai te trazer muitas coisas, sabe? Não só essa questão do romance de um cara que está obcecado pela foto de uma mulher que ele viu em uma revista. Não. Vai trazer muitas outras coisas, sabe? Tem muitas camadas aí, tem muitas reviravoltas, tem muito mistério, suspense. O que aconteceu com essa jovem? Por que o pai dela vive postando fotos dela ali na revista? Sem colocar o nome dela, sabe? Quem é essa mulher, sabe? Por que essa mulher é tão misteriosa? Por que ela está na revista sem o nome? Por que as pessoas não pronunciam o nome dela e quando pronunciam, quem está ao redor e ouve se assusta, fica chocado. Então assim, é um livro muito bacana, eu recomendo demais pra vocês, de verdade. Eu não vou falar muito mais pra não entregar mais aqui do livro pra vocês. Eu apenas digo e recomendo muito. Leiam A Dama Sem Nome, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Depois vocês voltem aqui e me falem se vocês gostaram ou não do livro. Lembrando que o livro está disponível no Kingdom Limited. O link vai estar aqui no box de informação, assim como o link pro Instagram do autor. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa com ele, é só entrar em contato. Eu tenho certeza que o Henrique vai respondê-los com muito prazer. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir muito, compartilhar com seus amigos e se for novo aqui, se inscrevam. Beijão e até o próximo vídeo.